Salve São José de Ribabá Com a presença do Cruzeiro Enche de esperança o nosso Estado E o nosso Brasil inteiro Salve São José de Ribabá Na mais nobre tradição Salve Terrosita Leira Que amamos como em permoção E o lindo céu estrelado Com a presença do Cruzeiro Enche de esperança o nosso Estado E o nosso Brasil inteiro O ensino de nossas escolas em vista presente Dando assistência à classe de seis Levando o município ao futuro melhor O importante é apelar cada vez mais a nossa cultura E o município sem beleza fora Pro nosso progresso ser muito maior Salve São José de Ribabá Da mais nobre tradição Salve Terrosita Leira Salve São José de Ribabá Salve Terrosita Leira Salve Terrosita Leira O ensino de nossas escolas em vista presente Dando assistência à classe de seis Levando o município ao futuro melhor O importante é apelar cada vez mais a nossa cultura E o município sem beleza fora Pro nosso progresso ser muito maior Salve Terrosita Leira Selçando Leira Plane Os Dedetic Depemia Legenda por Sônia Ruberti